bom olá pessoal bem vindo seu dan robertson antimanada esse likezinho seu joinha aqui se inscreve no canal que tal só que rapaz eu não tenho aparacésio ter que matar o vichinho na unha seguinte rádio baby frame vamos tentar aqui vamos tentar aqui a defesa móvel que tá complicada rapaz eu tô pensando com que que eu vou fazer o sentimento não é do centro de tralar primeiro vamos tentar fazer aqui é porque esse bicho tá bravo rapaz tá bravo que eu lembro que era difícil quando eu vi que era sobrevivência de defesa móvel o que acontece aqui gente não é só vim matar ele tá a desgraça do bichinho eu vou aqui uma proteia para me ajudar eu tenho que pegar todos os bichos podem me ajudar porque vai ser complicado seguinte ela defesa móvel mas não é uma defesa móvel normal tá o que acontece eu vou ter que matar os sentientes antes de destruir os negócios aqui eu não sei como vou fazer isso ele vai estar ali ó tem a tecla aqui também eu tô com uma arma que não é e não é ideal mas eu tô com bastante coisinha aqui pra procar contra os sentientes porque aqueles bichos sentientes vão vir aqui ó dá uma olhadinha vou pôr aqui vou apertar o 3 3 de novo tá eu não tô preocupado com esses bichos eu tô preocupado com maleditos sentientes vão vir aqui eu tenho que matar eles muito rápido tá vendo ó esse aqui até que ele tá aqui não é esse problema não é esse bicho esse não é problema tá e problema são sentientes vão vir aqui nesse aqui ó essas peixes tá isso aqui que tem que matar rápido uma pode pode vai poder matar esse bicho ali para o teia tão tão perdido para o teia porque os bichos são ali ó eu tenho que matar os sentientes também rapaz cadê esses peixes esses bichos aqui ó olha só rapaz eu tô tirando muito pouco dele né vai 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 matar um mata um mata um mata um mata um mana gelo nele cadê essa desgraça vamos lá vou de novo levantar levanta vai levanta levanta vamos lá olha eu vou acabando com o negócio rapaz eu preciso da paracelis eu preciso da paracelis congela 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 ele não isso aqui não vai cá peste não é isso eu preciso matar o sentiente filho aqui essa peça aqui ó ó é essa desgraça eu tenho que matar vai pro teia me da mana pro teia por favor vai pro teia que salva pro teia cadê você essa peça aqui aqui ó isso aqui tem matado né meu deus do céu cadê o outro aqui ó bicho muito difícil matar vamos lá o quarto aqui de novo tô congelando aqui gente porque é o seguinte essa desgraça esse bicho aqui ele ele fica se adaptando ao meu dano né vamos lá volto 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 ali volto aqui cadê volta aqui ai cadê aqui tá disso broteia me ajuda broteia tem que matar aquele bichinho não é esse que tem que matar é o outro cadê aquela ai tá no alto olha só o meu tempo cadê 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 meu deus, meu deus, cadê o bicho? vai poteia, vamo lá poteia, falta um pedacinho desse desgraça vai, cara, esse jeito de parar a sério aqui tem que ser mais fácil, rapaz, padeia, falta mais um cadê o outro, tem mais um ainda, tem mais um, tem mais um poteia, vamo lá, não é esse aqui, vai, ai meu deus, poteia, tá difícil, vamo lá, cadê, tem um bicho aqui, cadê, cadê poteia, cadê ele, esse aqui não é, esse aqui é um inimigo normal rapaz, eu cansei o meu dedo aqui, tô tentando descobrir onde tá, aqui, achei você, falta só um pouquinho desse aqui, ó aí, isso é que foi? cadê o outro? foi? não tem mais outro, são três? oh my god, poteia, me ajuda, maldita tem mais um aqui, não tem mais um aqui, ó lá, derrote o sentiente, uh, nossa, cadê, cadê você, valedito, gente, tem a paracédia, que é uma arma boa, eu não tenho ainda cara, por que você tá aqui em cima, onde é que ela peça esse fio? eu posso, não sei onde, onde foi, se ele, peraí, que eu tenho que derrotar ele, nossa, cadê, essa desgraça, esse bicho ele tá aqui na parede, né e aqui, isso aqui, gente, é uma ah, você entrou aqui, maldito, eu vou te pegar, você vai ver que eu vou te pego cara, onde é que você pede assim, ele, aqui ele tá aqui, ele tem uma parede, foi? peraí ah, ele tá, onde é, ele tá aqui, ó, ele tá bem nessa direção, né rapaz, cadê o derrote o sentiente gente, vou clicar aqui, ó, pra poder juntar, abrir ali espero que eu não faça besteira, não, não, peraí, peraí vai cá, proteia, vai cá, me ajuda ele tá aqui dentro, né peraí, cara, isso aqui é um puzzle, gente eu tô aqui, doideira peraí, gente, fica aí cadê o... onde esse cara se enfiou? Porque tá bem aqui naquele canto, né, ó ele tá aqui, ó, eu espero que eu tenha que matar ele, né, pra liberar ele, entra na parede, foi? oh my god, vou ter que fazer, será que eu tenho que fazer isso aqui? vamos lá, é o seguinte, gente, ó vou fazer o mais difícil clico aqui, né, vou ter que fazer o puzzle com esse bicho ali tá, vou aqui, vou deixar aqui, ó pra você lembra fazer isso aqui, tá e se vai ter que fazer, é o seguinte vou ter que habilitar uma luz, um negócio aqui dentro peraí e tem que ser feito com o teno, tá deixa eu lembrar, aqui, ó cadê, se eu não me engano deixa eu lembrar aqui eu tenho que pisar, eu tenho que pisar num lugar ali, ó aqui, ó, aqui eu piso habilitou aqui show eu não quero que ele me destrua um negócio ali olha, 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 olha esse maldito que tá, você viu? tem que matar ele, ele entrou ali aqui, ó ah, maldito, você tava aqui dentro é eu e você agora ai, rapaz eu tô tirando muito pouco dele, né rapaz, esse bicho tá aqui dentro vamos lá, proteia, me ajuda aí vamos ver esse aqui essa outra arma toma, fica aí é, tô tirando mais dano toma mais um pouquinho aí opa tá, sai, ai mas eu tenho, eu tô, vem cá, fica aí, fica aí, foge não vai na espadinha, vai na espadinha um gelinho pra você que o bicho entrou nesse lugar aqui, rapaz como pode tá cadê, cadê cadê essa peste cadê essa peste cadê essa peste cadê essa peste cadê você, chuchuquinha cadê você, chuchuquinha cadê você, a gente vai ter que fazer esse cara morrer eu tô jogando magia aqui de bola, é tudo fica aí, peste E toma bala Mas que bicho de lazarinto, meu Tem uma arma, gente Uma paracésis Eu vou fazer essa É mil ducati Mas eu tenho que fazer ela Porque o bicho aí, ó Ah, filho Fica aí, fica aí, fica aí Fica na sua Vou gastar minha munição toda Mas você vai morrer, peste O bicho deve os 130, né Segura a onda aí, poteia Me dá, mano, poteia A gente precisa matar esse bicho aqui Pra poder fazer Gente, espero que seja só um, né Nananananananananana Não, vidraceiro não Vem pra lá com esses vidros Nossa senhora Tô gravando um vídeo Aí vem o sentimento Lá, lá, lá Vem vidraceiro Vamos lá, vamos lá Dar porrada nesse bicho aí Que esse bicho tem que morrer Essa desgraça O bicho maldito não morre Morre, morre, peste Nossa, caí no buraco, olha Cadê? Ai, meu Deus Ai, eu tô agora pra poder matar esse bicho Cadê? Aqui Faltou um tiquinho Morre, maldito Ai Você não tem vida nenhum O bicho tá segurando ali Nossa, desgraça Jesus amado Olha isso Tá doido, gente Isso é gente não Rapaz Que bicho maldito Né Vou tacar gelo aqui Rapaz Os bichos até que são tranquilos aqui Jogar o 4 aqui Pra gente congelar Meu Ainda vem vidraceiro junto Eita Tipo assim Ah Meu Deus do céu Rapaz Até minha proteia morreu aqui Nessa onda toda Tô louco Meu Deus do céu Eu morri, né Com as quantas vezes aqui eu morri Não sei lá Talvez eu morri Isso aí que o bicho tava pegando pro meu lado aqui Gente Eu vou um 4 aqui Pra congelar esses caras aqui Eu preciso congelar eles Tem vidraceiro no meio dessa bagaça toda aqui Meu Deus Vou pegar aqui Corre Corre Espero que não venha mais sentiente não Por favor Meu Deus Porque eu não tenho a arma correta Ó Aqui é assim Eu nem vou fazer esse puzzle aqui, gente Porque é o seguinte Eu faço Como arriscar Proteia, você morreu? Ah Tá aqui Vamo lá Você me ajudou? Eu nem sei se você me ajudou ali Mas tudo bem Vou pegar um pouco mais de mana aqui Rapaz Que sofrimento, né Eu já ter pego Eu preciso Ainda bem que eu já fiz lá, gente Vamo lá Vamos pegar aqui Três Não vem os sentientes não Por favor Se vir os sentientes Eu vou ter que fazer depois O que? Sentientes de novo? Não Por favor Sentientes de novo não Por favor Por que senão Eu... Não Sentientes de novo Por favor Tá vindo vídeo pra caramba aqui Mais Um minuto Na porradeira Aqui Pelo menos Vidraceiro, né Era isso que tinha Vidraceiro Meu Deus Vamos lá Rapaz Que isso Tô tentando Filha Eu sei que você tá Me ajuda Mas me ajuda mais aí Rapaz Tô bichado Três segundos Três segundos Um pouquinho mais de gelo Aqui pra dar uma segurada Um quatro aqui pra segurar os bichos Ah, porque aqui a bicharada tá brava comigo Outro quatro aqui pra dar uma... Tá, e o quatro tá me ajudando ali Ai Sai, sai, sai Um três aqui Pra deixar mais Mais defensivo Jogar um outro quatro aqui Porque faltou alguns segundos Ufa Rapaz Esse aqui tá pegando, gente A santo da petecha Eu não sei Não foi tão difícil aqui Mas aquela parte do sentiente, gente Rapaz Não Tchuchuquinha Eu tenho que salvar você Cai tu Cai tu Ah, tá aqui Cadê você? Ah, Tchuchuquinha Fica quieto aí Você morreu num lugar Que eu não estava conseguindo achar Ali Tá na dúvida Ainda não Vamos Foi Vamos embora É, Tchuchuquinha Corre, Tchuchuquinha Venha aqui me ajudar Marilita Vou pra cá Não é pra cá É pro baixo mesmo Espero que não venha mais sentiente Não Porque senão eu tô perdido, gente Vamos lá Aqui Vamos lá Atacar aqui 3, 3, 3, 3 Vamos jogar um 4 aqui Jogar prato de mana Vamos lá Fazer tudo que dá pra fazer Aqui Vamos jogar 4 aqui Vamos jogar aqui também Vamos apelar Tudo que a gente tá aqui Tendo Vamos lá Isso aqui tá pegando Usar o 4 também aqui Proteia Me dá mana Proteia Me dá mana Que dá pra fazer mana Proteia Aqui Vamos lá Usar esse aqui Porque o bicho tá pegando Muito bicho aqui Um 4 aqui Vamos lá Rapaz Quanto bicho Não teve tanto bicho aqui assim Vamos lá Eu tô usando o teno Santo teno aqui Lockdown Rapaz Depois eu mostro pra vocês Mais um 3 Um 3 Aqui Vamos lá Vamos ver se O que que é Esquadrão Ah Energia Vamos lá Vamos lá Que a gente consegue Flammo Força aí Parte mais difícil Já foi ali Olha isso Esse bicho arado aqui Um 4 aqui Tujuquinha Desculpa Tujuquinha Mas não vou me salvar não Que Ah Foi Acabou o tempo Aí Tujuquinha Agora a gente consegue Vamos sair vivos daqui Rapaz Que Foi Esse Eu falo Que da lua Tava difícil Gente Caramba Vamos dar um 4 aqui Pra congelar os bicho Rapaz Essa missão aqui Eu Tava difícil Rapaz Essa aqui merece o like Gente Porque foi osso Viu Te falo Que aqui Eu tô precisando Sabe o que gente Montar para a série Vamos ver Tujuquinha Bora Bora Tujuquinha A gente tem que correr daqui Vou Sabido Para você Gente Rapaz Que sofre Frost A gente sofreu Aqui Ai meu deus Do céu Gente Eu tô montando Uma arma Aqui Não Eu tenho que fazer Ela Porque A paracete Gente O sentiente Você viu Que o bicho Não morria Ainda ficou Tinha um 3 Um entrou Lá no cantinho Porra Essa aqui Foi osso Gente Rapaz Isso foi difícil Essa aqui Eu sofri Foi uma das missões Mais difíceis Para mim Aqui Frost Eu usei ele Você pela segunda vez E o bichinho Aqui Bom gente Vou mostrar aqui A buildzinha Para vocês Do frost Da arma Mas vou mostrar Qualquer arma ideal Que é a paracete Eu fui lá Eu vendi lá Um monte de item Para conseguir mil Dukates Que não teve jeito Tive que fazer Seguinte gente Vamos lá Qualquer arma ideal Eu vou trazer Uma build Para elas Em breve Aqui Eu estou fazendo Para vocês verem Aqui Essa aqui Paracete Assassina de sentientes O que acontece Os sentientes Ele não tem Que se adaptar Com essa arma Ele vai ter Level 40 Se for a arma Curva Que eu saiba Essa aqui É a única arma Que vai ter Level 40 Então amanhã Eu vou estar Buildando ela Colocando umas Vixe Tenho 5 formas Aqui Vai ser Eu preciso colocar Aqui 4 5 formas Nela também Todas essas 5 formas A gente Vão na paracete Ai Dá dó Mas todas essas formas Que estão prontas Aqui Vamos para ela Não tem outro jeito É o que tem Para hoje Então vamos lá Mostrar o que eu fiz O frostzinho Deu trabalho Aqui Caramba Então vamos lá Aprimorar Se fosse com a paracete Ser muito mais fácil Então o que a gente fez Aqui gente Lembra Que meu globo Estava pequeno Por que Como eles são muito fortes Eu deixei minha força Muito forte Porque quanto mais força Eu tiver Mais dano Ele aguenta Olha lá Dano 4 mil por cento Se eu tirar Um pouco dessa força Vamos tirar o blind Para vocês entenderem Aqui Opa Aqui Vou tirar o blind Olha o que aconteceu O 4 O dano Que ele aguenta Segurar Foi para 2,500 Então quanto mais força Tudo bem Vai consumir mais eficiência Eu uso os streamlines Para competir Joguei um flow Aqui Começou minha aura Aqui Eu gostei dessa aura Para usar para o frost Para defesa Para a vitalidade Isso aqui Me salvou a pele Que é o seguinte Quando os inimigos Entram no globo Olha lá Ampliação Snow globe Inimigos que entram Tem 50% de chance De ficarem completamente Congelados Durante 8 segundos Isso salvou Minha pele demais Então para completar Aqui a build Estamos com força Olha Vamos por aqui Intensify Força Força e força Beleza O adaptante Para ele ficar vivo Lá Joguei aqui Um pouco de escudo Para mim Aqui dá para você Até mexer Alguma outra coisinha Veio o que você acha Interessante Essa foi uma Bídeo que eu achei legal Aí eu usei o que? Em vez de conduzir O 1 Para congelar os caras O 3 Que é o globo Que é isso Para proteger o local Que era aquele Aquele ponto lá Então esse Gleben aqui É daqui Olha lá Snow globe Está vendo? Isso Olha lá Snow Snow globe É o 3 Que é a minha proteção Que é a saúde dele É verdade É a saúde do meu globo Quanto mais força Mais saúde Isso gente Também serve Quanto mais força Se você colocar aqui Mais o seu snow globe Vai ter força Está vendo? É isso Quando eles dão um tiro Está vendo a animação Ali Quando os inimigos Dão um tiro Ele vai gastando Então quanto mais força Você deixar Mais ele aguenta o dano Está vendo? Olha lá a saúde 3.400 Com pouca força 8.400 Está vendo? É muita diferença Por isso que eu uso Bastante flow Bastante flow Não Bastante força Show? E o 4 Também ajudou bastante Olha lá o dano Aí O 4 Duração 8 segundos O que é brugalho? Porque os caras Também tomam bastante dano 4.000 de dano É um belo dano E a minha arma Que eles viram jogando lá Foi essa aqui Essa arma aqui Eu estou jogando Não está boa Com os sentientes Tá gente Ela bate Mas para a Grenir E para a sentiente Não está legal Eu vou acabar mudando Essa videozinha aqui Então eu vou trazer A Paracésia para vocês Em breve Falou pessoal? Então Esse aqui foi o sofrimento Que a gente teve Ah e também gente Que me ajudou muito Foi o seguinte Eu estou usando a Narman Com o Power Spike Para deixar o Contro de Combo Não decair muito Eu estou quase Liberando todas as escolas Aqui tá? Como eu vou trazer um vídeo De trio para vocês Eu estou fazendo isso aqui Para poder liberar todas as escolas Bom é isso aí gente E também Ah antes de terminar isso aqui O que está salvando Muito a pele Nesse hardcore aqui É o seguinte Vou colocar um operador aqui Ah equipamentos Esse arcana aqui Magos Lockdown Olha lá Ao utilizar Ao utilizar o Void Dash Dispara uma mina Que se agarra Em até 10 inimigos Dentro de 15 metros Por 4 segundos Eles ficam Meio que congelados E estáticos Beleza gente? Isso aqui Você vai encontrar Esse Lockdown Acho que você encontra lá em Fortuna Na Patinha Tá? Eu acho que eu fiz alguns vídeos Sobre isso E Depois do sofrimento todo Gente Vale a pena Deixar um like Nossa senhora Como foi difícil Falou pessoal Um abraço Para todo mundo aí E valeu Que o Rádio Esse Rádio Que tá lá Rádio mesmo Tá até demais Depois eu vou tomar Até uma água Falou pessoal